A primeira faixa do dia que se chama Sorriso de Fátima A gravação original dessa música é de 1968, no meu LP chamado Único Amor Foi o primeiro LP do Canhoto, que ele gravou numa extinta gravadora chamada Rosenbleach Lá do Nordeste, né? Gravou com um grande violonista chamado Henrique Anges, que na época era muito novo Essa música ele fez pra filha dele, se não me engano a filha mais velha, que se chama Fátima E o curioso dessa faixa é que foi a primeira gravação do disco e a última, né? A primeira gravação ficou muito ruim, no final das contas eu fui ouvir e não gostei Depois eu fiz uma segunda gravação já no final do disco, com uma participação especial Do grande amigo meu, Vitor Lugo, pianista Então essa primeira música é interessante, que tem uma conversa entre o piano e o violão tenor Ficou bem bacana Ficou bem bacana Ficou bem bacana